Câmeras instaladas nos canteiros atribuem o homem-hora para os operários e para as equipes e, além disso, verificam se esses profissionais adentram a obra com os devidos EPIs. Nós emitimos relatórios semanais e diários para o técnico de segurança e para o gerente de obras. Assim, esses profissionais são capazes de tomar decisões antes do acidente e antes do atraso. Este é um trecho do vídeo produzido pelos alunos Luiz Guilherme, Guilherme e Adriano e apresenta a NextCamp, uma startup que surgiu no curso de Engenharia Elétrica da UFPR. Olha só pelo edital do vestibular, quando você vê Engenharia Elétrica com ênfase em sistemas eletrônicos embarcados, você não consegue imaginar que aquele curso, na verdade, é um meio do caminho entre eletrônica e computação, que é o que a gente está se formando agora e o que o Luiz acabou de se formar. Isso abre uma outra gama de oportunidades e que tira o peso da eletrotécnica do nosso curso. Muito do que a gente aprendeu aqui é ipsilitre presente na nossa solução. O que a gente viu, exatamente o que o professor falava em sala de aula, a gente tem que aplicar no nosso sistema. A NextCamp ganhou forma em um intercâmbio na Alemanha e foi desenvolvida e finalizada depois, no Brasil. A gente vai trabalhar lá fora e cai de paraquedas no universo de startup, de investimento e de resolução de problemas completamente diferente da metodologia de empresa que a gente conhecia aqui no Brasil, ou a gente não teve oportunidade de conhecer. E lá surge uma vontade de empreender muito grande, quando a gente começa a trabalhar com inteligência artificial e com internet das coisas, de poder quebrar a barreira tecnológica desses dispositivos e dessas ferramentas, trazer essa inovação para outros campos e não só a indústria de altíssima tecnologia. A vontade de empreender e o diferencial tecnológico desenvolvido durante o intercâmbio e no trabalho de conclusão de curso foram o ponto inicial para a criação da NextCamp. O serviço oferecido pela Startup é realizado a partir da instalação de uma câmera dentro da obra. Para instalar o nosso protótipo, nós precisamos de um ponto de energia em si, e também verificar o local onde nós iremos instalar. Depois de desenvolvido, o projeto foi submetido à seleção da Brasil Conference Harvard & MIT, em Boston, nos Estados Unidos. A conferência é realizada anualmente pela Comunidade Brasileira de Estudantes em Boston e promove um encontro entre estudantes e representantes da diversidade no Brasil. Depois de um processo seletivo rigoroso, a NextCamp está entre os cinco finalistas brasileiros. A gente entrou no meio do processo, na verdade. O Hack Brasil tinha começado, acho que, uns dois meses antes. A gente entrou já na fase onde todo mundo estava mais desenvolvido pelo próprio Hack Brasil. A gente já estava no meio que... no mesmo nível. E a gente teve que fazer um vídeo de um minuto, explicando tudo, que foi um grande desafio, condensar todas as informações num minuto só. E a partir disso, depois de umas duas semanas, em uma espera angustiante, a gente recebeu o sim que a gente passou por esse Hack, para esse Hacker, para participar do Hack Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.